Olha só gente, a investigação aponta que o homem foi dopado ao ter seu órgão cortado por namorada na cidade de Pedro II Deus que me livrai Eita meu padinho, padeciço De acordo com o delegado, o casal teria tido aí um desentendimento Antes de tudo acontecer, o nosso amigo Francisco Filho tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia Espalha meu amigo Chico Filho, vai A polícia civil segue nas investigações do caso de um homem de 37 anos de idade Que teve parte do seu pênis cortado no município de Pedro II, na região norte do estado do Piauí O crime aconteceu na semana passada De acordo com informações da polícia, a namorada deste homem é a principal suspeita de ter cometido esse crime Eles teriam brigado e no momento em que ele estava dormindo, ela pegou uma arma branca e acabou cortando parte do seu órgão genital Ele acordou assustado e com fortes dores Ele veio aqui para Terezina e ficou hospitalizado no hospital de urgência de Terezina, o HUT De acordo com o delegado Marcelo Leal, que é gerente do policiamento do interior Ela já foi ouvida e nos próximos dias será chamada novamente para a delegacia, ela mesmo, de Pedro II Para novos esclarecimentos desse caso, que chamou bastante atenção à pequena cidade de Pedro II Na cidade de Pedro II, na zona rural, um homem acabou tendo parte do seu órgão genital cortado Possivelmente pela sua atual companheira, após mais uma discussão O casal tem uma relação bastante conturbada Eles discutiram na noite anterior E, segundo a vítima, teria sido dopada para poder não sentir dores Então, durante a madrugada, acabou acordando Com um ferimento no seu pênis Momento em que pediu socorro a familiares Sendo trazido, finalmente, até o hospital de urgência de Terezina, onde se encontra ainda internado A suposta autora, ela foi ouvida na delegacia local Pela autoridade policial Deu sua versão sobre o fato, negando qualquer tipo de lesão Realizada contra o seu companheiro O fato é que já foi instaurada essa investigação Esse procedimento visando apurar A autoria deletiva Já que a materialidade está testada por meio dos laudos policiais Eita, que o negócio é sério, meu povo Rapaz, ainda aplicou Foi tipo uma anestesia, né, Dudu? Que se deu um negócio lá, né? Rapaz, eu vou te falar, viu? Minha gente, olha Quando não está dando certo Não precisa chegar a esse ponto aí Não precisa Cada um segue o seu rumo Cada um segue a sua direção Cada um vai viver a sua vida Da melhor forma possível Você não pode querer viver a sua vida Estragando a vida do outro Todo mundo tem o direito de ser feliz Todo mundo tem o direito de ser feliz Eu não respondeu, é porque eu estou desonline, viu? Então Se Não está dando certo Não precisa chegar a esse ponto Eu sou do tipo que Ciúmes Eu fico procurando palavras Que é pra eu poder não me Embaraçar muito Mas se não está dando mais certo Termina-se um relacionamento E começa um outro Um relacionamento dentro do outro Às vezes vai dar nisso aí Um relacionamento dentro do outro